Escanteio para o Fluminense, a cobrança na primeira trave, GOOOOOOOL! É do Fluminense! Cano! Cano toca por último na bola, faz o L, sai para a festa, Germán Cano! Tem resenha no Flamengo, tem festa no Fluminense! Ganso, erra na saída de jogo também, Bruno Henrique, sobra do Flamengo com o Bruno, tem cruzamento na segunda trave, Everton bateu para o gol! Gabigol, Everton, ultrapassagem do Mateuzinho livre na linha de fundo, cruzamento para trás, olha só para o Andréas, bateu! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Andréas Pereira! Parou, prendeu, pensa o lance, volta na entrada da grande área, quase chegou no André, Samuel, Wellington, Jonah Arias, beleza de bola, para o Ganso com muito espaço, cruzamento, Luiz Henrique, chegou, Iago ajeitou, bateu para o gol, tem desvio! Arias, tentou uma devolução, para no Davi Luiz, Manuel entrou rasgando, virou atacante, esse é Luiz Henrique, que drible, Luiz Henrique ajeitou, bateu para o gol! Tiro de meta para Hugo! O que o Flamengo precisa, pelo menos com relação ao quarteto, é um jogo mais próximo, eles se conectam muito bem, a Rascaeta com o Gabi, com o Bruno Henrique, quando você distancia muito esses jogadores, eles não tem conexão e tem dificuldade. Andréas, Gabi, ajeitou na boa, Andréas Pereira, botou na frente, faz o toque, é para o Gabigol, é para o Gabigol! Não entrou, Samuel tirou, o Bandeira corre para o meio, gol! É do Flamengo, é Gabigol, Gabriel Barbosa virando o jogo! Arias, Samuel, Samuel Xavier, chamando o talento de Ganso, que beleza! Bateu de bola, Matheus Caracara, bateu para o gol, Hugo! Hugo! Que bolaça do Ganso para o Matheus Martins! Hugo salva o Flamengo! E a galera grita Hugo, vamos ouvir! Hugo! Hugo! Canta a torcida do Flamengo! Momento de redenção! Hugo, que defesaça! Um escanteio para o Fluminense, Arias, cobrança na pequena área, Manuel! Defesaça, a cabeçada do Luiz Henrique! Um final do Fluminense de Ganso! Matheus, ajeitou, bateu para o gol, Hugo! E aí, gente boa, curtiu o vídeo? Lá no GE.globo você tem os melhores momentos completinhos desse e de todos os outros jogos. Se quiser curtir outros vídeos aqui do canal do GE, é só clicar aqui ou aqui. E não esquece de assinar o canal, marcar a sinetinha para receber os alertas, comentar, compartilhar, enfim, aquelas coisas que você já sabe tudo. Obrigado! E aí, gente boa, 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 gente boa